Mãe Divina Mãe Divina, consagra meu coração Mãe Divina, eleva todo meu ser Ó teu reino, belo celestial E entrega-me a Cristo Redentor Redentor Quero tua companhia todos os dias Que é nossa mãe Quero ser todo teu Minha alma cresce quando está em ti Mãe Divina, consagra meu coração Mãe Divina, eleva todo meu ser Ó teu reino, belo celestial E entrega-me a Cristo Redentor Mãe Divina, consagra meu coração Mãe Divina, eleva todo meu ser Ó teu reino, belo celestial E entrega-me a Cristo Redentor Redentor Quero tua companhia todos os dias Piedosa Mãe Divina, queres piedosa Mãe Quero ser todo teu Minha alma cresce quando está em ti Piedosa Mãe Divina, queres piedosa Mãe Divina Piedosa Mãe Divina, ativa a redenção Entre as almas sedentor Entre as almas sedentas de puro amor Que provém de Deus nosso Senhor Como fonte de luz eterna Mãe Divina, ativa a redenção Entre as almas sedentas de puro amor Que provém de Deus nosso Senhor Como fonte de luz eterna Eterna É nossa alegria servir contigo ao nosso Pai E viver na paz E viver na paz de teu imaculado coração Mãe Divina, ativa a redenção Mãe Divina, ativa a redenção Entre as almas sedentas de puro amor Que provém de Deus nosso Senhor Como fonte de luz eterna Mãe Divina, ativa a redenção Entre as almas sedentas de puro amor Mãe Divina, ativa a redenção Mãe Divina, ativa a redenção Mãe Divina, ativa a redenção É nossa alegria servir contigo ao nosso Pai E viver na paz de teu imaculado coração Mãe divina, tu reinas em nosso ser Mãe divina, ativa a redenção Mãe divina, eleva nosso ser Mãe divina, consagra Meu coração